Minas Gerais começou a receber na última segunda-feira 54 médicos cubanos, integrantes do programa Mais Médicos do Governo Federal, que vão substituir os conterrâneos que já atuavam no estado desde o início do programa há três anos. O município de Carmo do Rio Claro foi agraciado também com duas médicas cubanas. O diretor de saúde Elias Leandro deu as boas-vindas às profissionais e as apresentou nas unidades de saúde e também à população. O município de Carmo do Rio Claro entrou no programa em 2013. Tivemos dois médicos, o doutor José Henrique e a doutora Ivone. E agora a gente conseguiu, dentre as 54 vagas, dois médicos para Carmo do Rio Claro. A doutora Adriana e a doutora Diasmeri. A doutora Diasmeri fala bem português, então a gente está entendendo bem o que é se falado. É importante ressaltar que a medicina em Cuba é muito avançada, então Carmo do Rio Claro só tem a ganhar com a vinda delas. De acordo com o diretor Elias Leandro, ainda não está nada definido, mas provavelmente os atendimentos serão volantes para toda a Carmo do Rio Claro e zona rural. A intenção do prefeito municipal e do Departamento de Saúde é que as médicas vão a lugares que a população tem dificuldade de vir à cidade. Então a gente quer atender com maior ênfase o pessoal da zona rural e também a cidade. Além do lar do idoso, a pai, a penitenciária, a fazendinha, a gente quer fazer um trabalho legal e dar um apoio para toda a população. Elias, e uma coisa muito importante também, só para a gente estar acrescentando, é que a vinda dessas duas médicas para cá com certeza será mais para agregar com Carmo do Rio Claro e o melhor de tudo isso é que não vai gerar custo nenhum para o município. É, justamente a gente quer somar com o pessoal que a gente já tem na rede, não vamos substituir por tirar os médicos do Brasil, e o intuito é levar elas onde a população tem dificuldade de vir. E ela não entra na folha de pagamento, a única despesa que o município tem com elas é auxílio moradia e alimentação. Mais Médicos é um programa lançado em 8 de julho de 2013 pelo governo Dilma, cujo objetivo era suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí